O Caminho para Seu Coração Baixe o aplicativo Lera para ler o livro completo O Caminho para Seu Coração online. Capítulo 2 Vamos nos divorciar. Sou eu, ele respondeu. Você bebeu, ela perguntou. Bebi um pouco com um amigo. O som abafado da água descendo no banheiro preencheu o quarto. Sabrina franziu o rosto, tendo seu descanso perturbado. Uns minutos depois, alguém deslizou para a cama e uma mão pousou em sua cintura, deixando uma sensação formigante em sua pele. 1 Hoje não. De olhos fechados, Sabrina preguiçosamente afastou a mão dele. No fundo, ela temia causar danos ao seu filho no ventre. Ela levou a mão para trás, a colocando em suas costas. Vá dormir. A sonolência se apoderou dela e eternamente a levou para um sono tranquilo. Quando a manhã chegou, Sabrina abriu os olhos e descobriu um espaço vazio ao lado dela na cama. Somente os lençóis ligeiramente amassados evidenciaram o retorno de Tironi para casa na noite passada. Ela ficou levemente irritada consigo mesma e se perguntou por que havia caído no sono tão cedo. No entanto, não importava. Ela ainda poderia compartilhar a novidade com ele mais tarde. Depois de terminar sua rotina de higiene matinal, Sabrina foi até o guarda-roupa e escolheu um terno branco para Tironi. Considerando a alegre notícia de sua gravidez, ela optou por uma gravata listrada em vermelho e cuidadosamente a colocou na cama. Tironi estava de pijamas, relaxando no sofá depois de sua corrida matinal. Ao notar a esposa descendo as escadas, ele largou os papéis que segurava e sugeriu, hora do café da manhã. Logo após terminarem de comer, Sabrina reuniu coragem e falou com sua voz cheia de esperança e felicidade. Tironi, tenho uma novidade para contar. Certamente, o anúncio de um bebê traria alegria, não traria? Tenho algo para compartilhar também. Ele confessou. Tudo bem, você primeiro. O sorriso caloroso e doce dela carregava um toque sutil de timidez. Sabrina, vamos nos divorciar. Tironi se levantou, então pegou um documento do sofá e entregou para ela. Este é o nosso acordo de divórcio. Leve o tempo que precisar para lê-lo cuidadosamente. Se tiver alguma dúvida ou exigência, me avise. O coração de Sabrina deu um salto quando ela olhou atonita para ele. Por um momento, sua mente ficou em branco, duvidando de seus próprios ouvidos. O tempo parecia se arrastar antes que ela conseguisse balbuciar divórcio? Ele estava sugerindo um divórcio. O que o fez querer se divorciar do nada? Ela foi pega de surpresa. Armaram para nós dois naquela noite. Fomos forçados a nos casar e não tornamos o casamento público. Como não existe amor entre nós dois, é melhor acabar com isso, Tironi explicou casualmente, como se estivesse discutindo tarefas mundanas. Sabrina empalideceu. Ela sentiu um aperto em seu coração, dificultando sua respiração. Não podia ser. Ela o amava há nove anos. Desde o momento em que ela se juntou à família Blaquelia aos 16 anos de idade, até os três anos de casamento, seu amor por ele apenas crescia cada vez mais forte. Ela queria esse casamento, que não foi imposto a ela. Entretanto, para ele, a união estava longe de ser perfeita. Ela acalmou sua respiração ao mesmo tempo em que lutava para engolir o nó em sua garganta. Olhando diretamente para ele, ela tentou manter sua voz firme. Os últimos três anos não foram bons? Você tem certeza de que quer se divorciar de mim? Seu coração doía ao pronunciar essas palavras. Eu já tomei minha decisão. Mas os seus avós... Eu me viro com eles. E se eu estiver? Ela queria contar que estava grávida. Sem paciência, ele a interrompeu. Galileia retornou. As palavras atingiram o coração de Sabrina como uma facada. Atordoada, ela aceitou o acordo de divórcio e disse, Está bem. Vou analisá-lo. Forçados a se casar? Não existir amor? Isso não passava de desculpa. A última frase de Tironi revelou o verdadeiro motivo por trás de sua decisão. Galileia Clifford estava de volta. Baixe o aplicativo Lera para ler o livro completo O Caminho para Seu Coração Online. E aí Abertura